Deu para apagar... eu tive três despertares... e um dos despertares eu lembro dele passando a mão nas minhas costas... descendo para a bunda... e falando que era meu amigo... e eu apaguei novamente. O outro eu já senti algo entrando... eu pedindo para parar... e apaguei novamente. O outro despertar que eu tive foi ele me sacudindo e falando... Josi... me perdoa... e eu assim... perdoar por quê? Eu não estava entendendo... eu estava muito sonando... e ele falou assim... eu não tenho que te suprir no que você precisa ser suprida. Foram essas palavras. Depois eu apaguei quando eu acordei e ele já não estava mais lá. Nossa intenção certamente era voltarmos aqui para compartilharmos juntos boas notícias. Infelizmente, fomos surpreendidos pela notícia de que... Marcos Grubert ganhou a liberdade. Por enquanto. Eu tenho contato com a mãe da criança... vítima de Marcos Grubert. Aline. Mamãe guerreira. Lutadora. Que não vai desistir. As vezes que conversamos... ela me mostrou muita determinação... em ver justiça por sua filha. O caso Heloísa Rosa é um dos temas do nosso programa piloto... que você estará conhecendo nos próximos vídeos. Estarei falando mais a respeito disso. Ele vai ao ar numa TV nacional. Mas é uma produção independente. É importante ressaltar isso. Até conseguirmos patrocínios que mantenham o programa no ar. Enfim. Mas só de estar ali no meio, cara... Só de estar em contato com certos profissionais... Você aprende tanta coisa. Você tem acesso a tantas informações. A tanta fofoca. É muito bom, mano. É maravilhoso. Eu cresci muito, tanto na parte técnica, parte de direção, iluminação, som... Breve estarei relatando o quanto isso vai agregar ao nosso canal. Mas vamos aqui abordar alguns temas que me deixaram entregado enquanto eu estava trabalhando nesse projeto. Que é o seguinte... Cara, como é que isso pode acontecer? A mãe, como eu disse... Está atrás agora de um outro promotor. E parece tê-lo encontrado. Alguém determinado. Que luta por justiça até o fim. Não sabemos o que levou o outro promotor a abandonar o caso. Talvez até mesmo questões pessoais. E o advogado de defesa viu nisso uma brecha para fazer com que Marcos Grubit, quem sabe, visse seus filhos pela última vez. Pois esse cara vai ser preso. Ele precisa estar atrás das grades. Não faltam provas. A igreja, alcance, e o seu pai tem feito de tudo o Irineu Grubit para não apenas libertar Marcos Grubit, como tentar limpar a sua imagem e a imagem do ministério de sua esposa. Que de uma forma ou de outra, meu irmão, está entrelaçado. Não tem como você que gosta, que sempre acompanhou a carreira da cantora Heloísa Rosa. Eu também confesso que tinha uma certa admiração por ela. Até meio que me afastar um pouco dessa vibe meio depressiva. Que algumas canções acabam despertando. Um dia eu falo a respeito disso aqui. Mas reconhecia nela essa proposta de tentar ater-se ali a uma mensagem bíblica. Reconhecia esse esforço. E a voz dela é muito bonita. Ela canta muito bem. Como artista não há o que dizer, o que questionar. Entretanto, como ser humano, ela não escapa disso. Por todas as suas decisões. Pelo seu padrão de comportamento a longo prazo. Ela vem patrocinando emocionalmente isso. Ah, mas você tem que compreender que uma mulher nessa condição, ela vai se anulando e passa a fingir que nada aconteceu. Porque é um efeito de casos como esse. Uma vez. Duas. Existem outras denúncias que estão comprovando que ela tem esse comportamento. Uma, já é do conhecimento de todos. É aquela jovem que há 14 anos foi vítima de seu esposo. E o que fez Heloisa Rosa? Se comportou exatamente como no caso recente. E pior, vira para a jovem e faz uma pergunta que externa ali seu preconceito de classe social. Eu vou pegar AIDS? Olha o quanto ela era egocentrada. Ou é ainda? Certamente é. Pois no meio da polêmica toda, é sempre importante ressaltar que ela estava compartilhando linkzinhos para as suas músicas. certas de que o sogro resolveria tudo. Como o sogro acha que vai conseguir resolver. Ela pergunta isso, não apenas também revelando o egocentrismo, falta de empatia, mas também o seu preconceito. Ah, é alguém que vem de uma classe inferior, né? Ela não habita as prateleiras de cima como eu. Provavelmente é alguém rodada. Certamente deve ter alguma doença transmissível. E olha a naturalidade. Ela pergunta isso, porque provavelmente já conhecia as escapadinhas do marido. A pergunta que Heloisa Rosa faz para esta jovem revela seu caráter. Pois o seu caráter é revelado diante de pessoas quais você julga não precisar. Heloisa Rosa acreditou que não precisaria dela nunca mais. Não dependeria dela para nada. Mal saberia ela as voltas que a vida dá e onde a menina iria parar e os contatos que ela poderia fazer. Olha a pancada que essa menina deu na Heloisa Rosa com a sua denúncia. Eu vejo em Heloisa Rosa e seu esposo o típico folia de a loucura compartilhada, onde há o indutor e o induzido. Mas o induzido, ele não é vítima, cara. Ele é tão louco quanto. Tanto que é induzido. O marido dela certamente é um indutor. É aquele capaz de provocar o delito. Já ela é aquela capaz de patrocinar emocionalmente ou com sua própria omissão o delito de seu cônjuge. E assim, dar até mesmo um certo suporte. Acaba servindo como um atrativo, uma teia que atrai. Imagina, você vê uma menina dessa ali, toda encantadora, sorrindo, bonita, cantando com a voz doce. Canções que falam do amor de Jesus. Amigão, dentro do sistema, a pessoa vai querer se aproximar. Mal sabe que é o canto da sereia, como eu disse em outro vídeo. Já o Marcos, eu penso que talvez ele tenha alguma impotência ou alguma questão com a sua sexualidade. Não significa que alguém impotente vá cometer o que ele cometeu ou que alguém que tenha questões a se resolver com a sua sexualidade também vá cometer tal ato. Mas, é um gatilho para o impulsionar a procurar se entender. E, diante das ferramentas e personalidade e facilidades que ele tem, ele acaba encontrando na maldade a busca por essa solução. Por que a impotência? Pois o Chico Estrela, aquele que viria a ser conhecido como maníaco do parque, tinha impotência. Ele seduzia as moças. Olha como o Marcos fez. Provavelmente, ou seja, se alguém me oferecer um vinho, eu não tomo. E não é porque eu tenha questões religiosas. Não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho religião nenhuma. Mas, já falei isso aqui. Eu aprecio até outras coisas que a religião condena. Mas, é porque eu não gosto. Mas, ele leva o vinho para a moça porque, provavelmente, ele já sabia que a moça gostava de vinho. Ou, em algum momento, ele viu ela comentar sobre vinho. Como o Chico Estrela fazia. Ele olhava e a menina falasse ali de avião, ele entendia tudo de avião. Se a menina falava de futebol, ele era o Galvão Bueno. E assim por diante. Ganhava totalmente a confiança, levava para áreas para o parque, aquela área lá de São Paulo. Mas, não conseguia fazer nada com a moça. Pois, ele era impotente. Ele só conseguia fazer algo com a vítima em total subjulgação. Subjulgação essa que era ali com o seu corpo já sem vida. talvez por isso Marcos vai canalizar agora porque vai escalando, né? Você vê que ele precisa dopar a moça. Ele dopa a moça que talvez por mais inocente que fosse ele com um jeitinho ali, os dois bebendo um vinho, ficando alegres, talvez ele até conseguisse seduzi-la. Já parou para pensar nisso? Qualquer substância alcoólica relaxa os seus freios morais. Automaticamente um adultério para ela já não era tão difícil assim de ser cometido. Essa linha já estava ali em diante. O vinho ele faz isso. Qualquer substância permitida ou não dá um relaxamento nos seus freios morais. Então Marcos poderia seduzir a moça, mas ele não prefere, ele não faz isso. ele prefere dopá-la porque ele precisa dela totalmente subjugada. Eu não estava entendendo, ele estava muito sonambulida e ele falou assim eu não tenho que te suprir no que você precisa ser suprida. Foram essas palavras. Depois eu apaguei quando eu acordei e ele já não estava mais lá. Amigão, como assim o que você precisa? Eu acho que ele tem algum problema. E aí ele vai escalando e ele encontra na vítima mais inocente e mais revoltante que é a criança. A vítima perfeita. Ele precisa esperá-la ir dormir. Olha que loucura. Há uma outra questão também que as pessoas estão falando muito aqui. Ah, Paulo, vamos orar pelo Marcos para que ele encontre a misericórdia de Deus. Você tem que orar pela criança. Eu peço a Deus que ele encontre a justiça divina. Ah, mas o ladrão da cruz aceitou a Jesus no momento que a justiça estava sendo feita pelos homens. Então, a justiça dos homens às vezes é um canal para o indivíduo encontrar a redenção divina. Amigão, não viaja não, hein? Você quer comparar parafilia com furto? Com roubo? Ele era o ladrão da cruz. Ele não era o abrador da cruz, o estupro da cruz. São questões totalmente diferentes. Não há em toda a literatura médica mundial, universal, até hoje, um único caso onde um indivíduo capaz de cruzar tal linha, tal fronteira de ser um predador contra uma criança de cinco anos que ele tenha se recuperado. Ele não se recupera mais. Cara, e é um nível de maldade tão grande que você vê que a Heloísa Rosa, como eu disse, ela deve ter algum transtorno, folia D total. Ela é capaz de chorar, chorar copiosamente na frente da vítima, a mãe, o pai da criança, dizendo estar com eles, querer o marido na justiça, mas saiu dali, ela desliga total. Ela se desliga de tudo e volta a se conectar com aquele homem. amigo, se uma pessoa dessa não é doente, ela não está totalmente preocupada em si, será que eu vou pegar alguma doença? Eu não sei mais o quê. Ela mente descaradamente para todo mundo. Aconteceu algo errado. Mentirosa. Heloísa Rosa, você é mentirosa. Você não é digna de estar nos altares da igreja brasileira. Você é mentirosa. Você sentou com essa criança na cama, junto com seu marido monstro e tentou convencê-la de que o que ele fez foi só um gesto de carinho. Que mulher, meu irmão. Que mulher, cara. ridícula, monstruosa. E toda a igreja, Paulo subirá saber disso, a esposa dele sabe disso, Luciano subirá saber disso. Provavelmente os outros que aparecem nas fotos, como Luiz Hermínio e tantos outros, certamente sabem disso. Em nenhum momento levam a mão na cabeça e pensam assim, pelo menos por esse lado, poderia ser o meu filho, cara. Como é que eu iria desconfiar da Heloísa Rosa? Estou vendo uma mulher em cima do altar de olho fechado levantando a mão falando de Jesus. Como é que eu não iria confiar nessa? Poderia ser minha filha traumatizada pelo resto da vida e essa mulher está aqui na foto sorrindo comigo. Olha isso, mano do céu, cara. É uma pena eu gravar a noite e não poder externar aqui a minha revolta. Mas, no programa que irá ao ar, piloto, nós estamos externando ali de um jeito que só o YouTube de 2017 e 2016 permitia. Aguarde, você vai gostar. Eu vi um vídeo também da Sara Shiva dizendo assim, não, eles foram na minha casa e a Heloísa Rosa disse que estava conhecendo um rapaz e o meu conselho foi, não beije esse rapaz e os pastores que estavam com ela, eu não vou dizer os nomes, zombaram de mim dentro da minha própria casa. ter essa mulher que nunca casou ou que não é casada para dar conselhos como esse. Eu acho que a questão não é nem 8 nem 80. Não ter tanto contato físico certamente é muito importante para você avaliar o caráter do indivíduo, a personalidade. Mas, nenhum contato físico pode gerar um problema como Bianca e Felipe no passado que foram aconselhados pela Sara Shiva. Então, a Sara Shiva tem dois maus exemplos envolvendo o nome dela. Tem o caso da Bianca Toledo e do Felipe, onde ela ali os orientou a não se beijarem e o beijo foi dado só no altar para depois a mulher descobrir que o cara nem gostava do negócio. E agora um outro onde ela orientou a não beijar e o casal se beijou e muito e a coisa deu pior ainda. Com nós duas e bem preocupado de várias pessoas ficar sabendo. Então, ela mandou uma mensagem aqui falando Elô, fale só com pessoas que podem ajudar somente com pastores familiares porque o diabo ele fica procurando brecha para intensificar os estragos. Entendeu? Já vai ter estrago mas assim ele fica procurando aumentar potencializar aquilo. vigia com a boca vigia com a língua cuidado no homem de dor a gente empolga e fala mas a gente não tem noção onde isso pode virar e o que acontecer então enfim como ela está me conscientizando nisso eu estou te passando esse recado dela porque eu acho que tem a ver com a gente tomar cuidado também. Tá bom? O dela. A gente pode dormir tudo no mesmo quarto não teria problema entendeu? Ele está vindo para me dar um suporte mesmo em tudo a gente está bem abalado com toda a situação e apreensivo se o Marcos vai ficar preso o resto da vida mesmo ou não enfim está um negócio assim que está todo mundo muito abalado principalmente por causa das crianças nem por causa da gente sabe? Então os pais a minha vida está tudo assim meu Deus parece que a gente entrou num redemoinho né? Enfim então eu só queria depois que amanhã você pudesse olhar uma passagem para ele junto comigo nesse voo entendeu? Heloísa Rosa sempre soube que Marcos Grubet não prestava porém em um certo momento da relação ela entendeu que ou apoiava com a sua omissão e assim patrocinava emocionalmente essa vida devassa desse cara monstruosa rompia com ele e consequentemente seu ministério sofreria retaliações pois o sistema religioso ele tende a condenar severamente o divórcio sobretudo da mulher do homem nem tanto mas da mulher um certo jornalista muito experiente disse assim quando você olhar para uma situação e não compreender direito o x da questão como por exemplo o que leva Heloísa Rosa a persistir nessa relação é sistema? é sistema mas o fator fundamental é dinheiro é dinheiro meu irmão você vê aí o nível de recursos que a família do cara tem é muito importante você compreender também que essa omissão não é só por parte da Heloísa Rosa é por parte da Igreja Alcance é por parte das outras instituições dos grandes nomes aí das polêmicas gospel que sempre gostam de opinar a respeito de tudo é o banheiro é o batom é a Priscila o Cantra é o JA tudo na boca desse povo vira pauta para engajamento cadê esses grandes nomes todos calados omissos deveriam mover uma corrente de revolta eu acho que a maldade humana ela tem que ter limite eu acho que o mal caratismo da Igreja Brasileira ela tem que ter limite e pelo menos quando chega nas crianças esse limite deveria ser um ponto não aqui para mim já deu um evento como este eu não consigo empurrar para debaixo do tapete agora vocês foram longe demais eu tenho que me manifestar cadê meu irmão ninguém ninguém fala nada foi encontrado nas roupinhas da criança material genético do senhor Marcos Grubet material meu irmão a menina voltou para casa com sêmen do esposo da Heloísa Rosa olha aí meu irmão olha que monstruosidade cara esse cara não tem vou te falar uma coisa aqui o sangue de Abel clama por justiça Heloísa Rosa pode estar aí fingindo que teve um grande livramento junto com esse canalha do Irineu Grubet podem aí comemorar mas isso vai ser cobrado na justiça divina o sangue de Abel clama por justiça e a injustiça que vocês fizeram contra essa criança vai ser cobrada na vida de vocês seus desgraçados seus desgraçados vocês vão pagar por isso vocês vão colher isso que vocês fizeram essa omissão bando de canalha é inacreditável é inadmissível isso cara a que ponto chegou o sistema a igreja não o sistema religioso bom estamos acompanhando estamos conversando com pessoas nos bastidores e breve voltaremos aqui não só trazendo novidades como externando a nossa opinião sempre com muita sede de justiça aguarde o nosso programa ok curta o vídeo compartilha se inscreve no canal e a paz pela espada